E aí, batatinhas e batatões, como que vocês estão, seus batatinhas? Olha onde a gente tá aqui, galera. Olha onde a gente tá aqui. A gente tá com o carro do Batman, mas quem sai do carro é o Batman. Não, é o Ben 10. É o Ben 10, galera. É o Ben 10. Tá tudo estranho, galera. E tem um carro aqui, abandonado, que a gente chegou aqui. Pera aí. Tá tendo uma movimentação estranha por ali, galera. Eu não sei o que tá acontecendo, mas vamos sair do Batmóvel. Na verdade, é o Ben 10 móvel, né, galera? É o Ben 10 móvel. Saca só, saca só. O Ben 10 vai entrar nesse carro aqui. E vamos aqui avançar, né, pra ver. Pera aí, parece que tem tipo um lugar de luta aqui, galera. O que o Ben 10 veio fazer aqui, ó? Tá preula. Ben 10 agora virou... É, investigação criminal, Fernando. A gente vai investigar. O que aconteceu aqui, galera? Um cara morto pra... Com um machadinho. A gente vai ter que pegar um machadinho também pra se proteger aqui, galera. Aqui, a machete. Que vai, na verdade, ser aqui, ó. Uma katana, galera. Ben 10 de katana. Onde já se viu, galera? A gente vai ter que invocar a nossa força aqui. Pera aí. Tá tendo algumas movimentações estranhas aqui, galera. Vamos ver o que aconteceu. Eu tô desconfiado que aconteceu alguma coisa estranha. E Ben 10 virou da polícia, galera. Ben 10 virou da polícia. Ele tá avaliando. Tá avaliando. Pera aí. Vamos encontrar aquela pessoa estranha que tava andando aqui. Eu tô com medo. Tem mais uma gente morta. Tem um cara ali. Tem um cara ali, galera. Tem um cara ali. São palhaços? Galera, é uma gangue de palhaços. Toma. Ai, ai, errei. Volta aqui. Eu vou pegar esse outro palhaço. Morre, palhaço. Morre, palhaço. Galera, olha o poder da katana. Olha o poder. Meu Deus do céu. A nossa katana faz a pessoa voar. Olha só, olha só, olha só. Vem cá, palhação. O palhaço tá mijando. Meu Deus. O palhaço tava mijando, galera. Pronto, matei, 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 matei. Ai, meu Deus do céu. A nossa arma sônica vai ter que entrar no detalhe. Pode correr, irmão. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, seu palhaço banana. Seu palhaço banana. Galera, tamo acabando com... Meu Deus do céu. A gente tá com os poderes do Batman. Só porque a gente tava no Batmóvel. Volta aqui, palhaço banana. Pronto, galera. Agora a gente vai até lá pra pegar os palhaços bananas. Olha só o poder desse... Meu Deus, Ben 10. Ele entrou no lugar errado. Mas, galera, o que o Ben 10 policial tá fazendo aqui, galera? Ben 10 policial. Vai acabar com todos os palha... Meu Deus. Com todos os palhaços banana. Morre, palhaço banana. Galera, a... Tem mais gente? Palhacinho. Palhacinho, palhação. Vocês vão morrer agora por bem ou por mauzão. Aqui. Agora parou de funcionar. Parou de funcionar. Nada. Parou de funcionar nada. Galera, acabamos com... Meu Deus. A gente amarra um palhaço aqui. Estamos... A gente estamos parecendo... Homem-Aranha, galera. Homem-Aranha. Pronto, matamos mais um palhaço. Mas é muito palhaço, galera, essa gangue de palhaço. Não corre não, irmão. Não corre não, irmão. Matamos, galera. Matamos. Eu acho que a gente acabou com todas as gangues de palhaços, galera. Não! Tem mais. Vai morrer com a katana. Vai morrer com a katana. Pronto, kataneta, 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 kataneta. Pou! Pou! Pronto, galera. Olha aqui. Olha aqui. Matamos. Ah, não morreu? Toma um chutão na cara. Toma um chutão na cara. Galera, não morreu. Agora a gente invocou a força do Ben 10. É sério. A gente veio nesse momento aqui. Por quê? Por que o Ben 10 virou policial? Pra ele adquirir... Palhacinho, palhação. Você não me dá sossego, nem que fosse um tempão. Olha lá. Explode, palhacinho, palhação. Galera... Mais palhaço. Aquele palhaço tá diferente. Ele tá com escudo. Ele tá com escudo, galera. Não, ele tá de escudo. Tava de escudo, né? Tá levando tiro no bumbum. Tá levando tiro no bumbum. Galera, agora que a gente invocou aqui o poder do Ben 10. É sério. O poder... Como assim? Não apareceu o poder ainda, Steve. Porque a gente ficou nervoso pra caramba. E agora o Ben 10 vai fazer a transformação dele. É assim que o Ben 10 transforma? Não, Steve. Não é. Mas o Ben 10, ele tem uma transformação parecida com a do Hulk aqui no Homem-Aranha. No Homem-Aranha, não. No GTA. Galera, o trem devorador. O trem devorador. Ah, eu não consegui pegar o trem devorador, galera. Quase. Então nós vamos virar aqui o 4 braços, galera. É sério. No poder batatinha, batatoso. No toque de 3, 2, 1. Nossa cabeça de batata dá a força pro Ben 10. Galera, a força do 4 braços. Uou. Galera, agora a gente tá com a força do 4 braços. Não tem nem trem devorador que pare a gente, galera. É sério. Olha a velocidade que esse monstrengo corre, galera. Sensacional. E hoje agora a gente vai fazer aqui a batalha do Ben 10 contra o Goku, galera. É sério. Eu fiquei sabendo que o Goku é parceiro daqueles palhaços. Então ele ficou muito bravo da gente, da gente, né. O Ben 10 aqui tem acabado com os palhaços, galera. E a gente vai agora encontrar, procurar em busca do Goku, galera. Porque a gente já sabe que o 4 braços é um dos mais fortes aqui do GTA, galera. É sério. Quer ver? A gente vai pegar uma pedra aqui. Saca só. Saca só a pedra. Olha a pedra que a gente vai pegar, galera. Saca só. A gente tá com a pedra, irmão. A gente, ó. A gente é o minarador. A gente tá com a pedra. Arranca a pedra de onde não tem, galera. Saca só. Esse poder é sensacional. Olha lá onde tá a pedra. Vamos ver se a gente acerta. É um meteoro. É um próprio meteoro. Ele bateu na própria pedra. Preda. Ele bateu na própria preda, galera. Ele pega a pedra e taca no passarinho. Vamos ver se a gente... Será que a gente consegue tacar a pedra no passarinho? Ah, não consegue, né? Ah, não consegue, né? Mas a gente quase consegue pegar o passarinho. A gente... Meu Deus do céu. É muito difícil pegar um passarinho desse. Eu tenho que achar uma coisa menor pra atacar. O que seria uma coisa menor? Uma pessoa. Vamos ver se a gente pega uma pessoa. Um carro, né? Um carro. Vamos pegar um carro e ver se a gente consegue atacar no passarinho. Cadê o passarinho? Cadê o passarinho? A moto. A moto é menor. A moto é menor. Voa carro. Voa não. Anda, né? Anda. Sai daí, cara. Sai do carro. Sai da moto. Sai da moto. Sai da moto. Aí, ó. É o Cavaleiro Fantasma! Cavaleiro Fantasma! É o Cavaleiro Fantasma, galera. Meu Deus! Tá atacando o Cavaleiro Fantasma. Vem aqui, Cavaleiro Fantasma! Galera, esse jogo tá maluco. A gente encontrou até um Cavaleiro Fantasma. Vamos ver se a gente ataca no passarinho. Vai, vai, vai. Mira no passarinho. Mira no passarinho. Galera, é a mitagem. Erramos! O passarinho é mais rápido. O passarinho é mais rápido, galera. Olha aqui. Eu tenho um lobo. Lobinho, me desculpa. Me desculpa, coiote. Coiote? Vamos ver se a gente ataca. Atacou! Pássaro! Ah, é o coiote? Cadê o pássaro? Ah, mano. A gente derrubou o pássaro e eu não achei ele. Mas a gente derrubou o coiote. Galera, que errado, né? Que errado, né? Vamos pegar o coiote de novo. Vamos ver se a gente derrubou outro pássaro. Ó, os pássaros até correu daqui, galera. É sério. Os pássaros correu. Eu acho que o Cucu vai ficar... Opa, opa, opa. Correu nada. Acertou, acertou. Ah, não. A gente não acertou, não. A gente não acertou, não. A gente não conseguiu acertar. Os passarinhos são mais fortes que o Hulk, galera. Eu consegui pegar essa definição. Que os passarinhos são mais fortes que o Hulk. Agora a gente vai... O Hulk não. Quatro braços. Agora a gente vai ter que encontrar o Goku. Normalmente o Goku tá no meio da cidade. A gente tá muito longe da cidade. A gente vai vir pra nossa cidade aqui. Pra ver se a gente encontra o Goku. E fazer essa batalha do século da épica, épica, épica. Né, galera? Vamos lá pra nossa cidade, então. Galera, tamo na cidade. Olha que cidade bonita. Tem até um prédio novo aqui. Olha esse prédio novo. E a gente tá procurando agora quem... Não! Apareceu! Goku! Galera, olha... Nossa, chegou levando um tapão. Olha o tapão. Vai levar tapa de qualidade. Vai levar tapa de qualidade. O Goku não tem nem chance contra o nosso Hulk. Vem cá. A gente não consegue pegar ele no colo. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Sai de perto, sai de perto. Vamos ver o poder que ele vai usar contra a gente. Olha o Ben 10. Olha o Goku! O Goku! Não! Ele me acertou o poder, galera. Ai, meu Deus do céu. Ele tá me batendo. Ele tá me batendo. Bate nele, Hulk. Bate nele, Hulk não. Quatro braços. Quatro... Nossa, toma. Toma, toma, toma. Vai ser amassado. Vai ser amassado. Você vai ser agora levar o tapa de qualidade. Tapa de qualidade. Saca só. Agora eu consigo catar ele. Eu consigo... Catei. Catei, galera. Agora bate no Goku. Não! O Goku tem poderes. O Goku tem uns poderes muito massa, galera. Olha aqui. Matamos o Goku? Matamos... Não. Não! Não! Não, né, filho? Não que você já morreu. Não acredito... Galera, não acredito. Vocês acham que o Goku já morreu, galera? Não é possível. A gente vai ter que pegar o Goku Saiyajin, galera. Contra o Goku Saiyajin, porque esse daqui tá um pouco quanto fraco, galera. E a gente vai usar ele o quê? Pra atacar no outro Goku que vim. Será que o Goku Saiyajin vai vir? Não! Ele veio! Cadê o Goku Saiyajin? Olha lá! Olha lá o Goku Saiyajin. Goku Saiyajin. Vem aqui, Goku Saiyajin. Meu Deus, ele tá me batendo. Galera, agora esse tá um pouco mais forte. O Goku faz... É o Goku faz em 3, galera! Olha o poder dele. Levanta. Tá parecendo uma aranha morta. Meu Deus. Esse é muito forte. Eu acho que contra esse a gente não vai ter... A gente não vai conseguir. A gente... Ali, olha. A Genkidama, não! A Genkidama... Pronto, bate nele. Eu interrompi a Genkidama. A Genkidama. Joga ele. Jogou. Vamos pegar o Goku de novo. Vem cá, Goku. Vem cá, vem cá, vem cá. Pronto. Bate. 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 Arrebeta! Não, a gente não conseguiu usar o Rage Bust. Usou o Rage Bust. O Goku tá voando em cima da gente. Eu vou jogar uma pedra nele. Eu vou jogar uma pedra. Sai do Kamehameha. Corre do Kamehameha. Não, ele acertou o Kamehameha na gente. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, galera. Sai fora. Galera, não. Sai fora, batata. Joga pedra, joga pedra, joga pedra. Joga pedra. Não! Joga pedra. Vai morrer pra Genkidama. Ele matou a gente com a Genkidama, galera. Galera, sensacional. Não é à toa que a Genkidama é mais forte de todas. A gente morreu. Simplesmente morreu. Que batalha épica. A gente viu que a gente é forte contra o Goku normal, mas o Goku fase 3 já derrotou o nosso Ben 10. Ficou 1 a 1. Galera, se vocês quiserem uma revanche, eu posso fazer uma revanche aqui no GTA, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, que essa luta foi sensacional. Até, irmão. Tchau! Tchau! Tchau!